Foram pouco mais de seis meses presos, que para o Jusinaldo pareceram seis anos ou mais. Foi muito ruim, pelo que eu passei lá dentro, e não podia falar nada, porque se falasse ia ser muito mais pior. O Jusinaldo foi preso por engano no lugar do irmão Josivaldo, que tem os mesmos pais, mesmo sobrenome, e é acusado de um homicídio ocorrido no ano de 2014. O mandado de prisão, que foi usado para prender o Jusinaldo, é este daqui, que traz apenas alguns dados pessoais do procurado, mas não traz nenhuma característica física e nem mesmo nenhuma foto. O delegado, naquele momento, eu entendo que deveria ter ligado para um papiloscopista, porque aqui em Rio Verde tem um papiloscopista de plantão 24 horas, uma ligação que não demoraria nem cinco minutos, ou, no mínimo, ele ter colocado na ficha, ouvido o Jusinaldo e colocado, ó, tem alguma coisa errada. Com toda sinceridade, eu não entendo como cometer um erro tão grotesco desse, porque foi um erro extremamente absurdo. Somente depois de passar por audiência com o juiz, que o Jusinaldo conseguiu autorização para realizar um exame papiloscópico. O resultado apontou que ele realmente não é o Josivaldo. E, finalmente, depois de seis meses preso injustamente, o pedreiro conseguiu deixar o presídio. Agora livre, Jusinaldo quer recuperar o tempo perdido e recomeçar a vida. Quero correr atrás do serviço para eu não ficar parado, dependendo da minha irmã, por causa que ela vendeu o bujão dela, ela vendeu a geladeira para poder me ajudar em levar uma Cobal para mim lá dentro e seguir em frente à minha vida, esquecer o passado que passei lá dentro, que vai ser difícil esquecer. Já o advogado dele pretende abrir uma ação contra o Estado. Ele está totalmente livre. Ele está totalmente livre. O que a gente vai buscar agora é o ressarcimento. Claro que dinheiro nenhum vai pagar esses sete meses dele dentro da cadeia. Nenhum dinheiro vai pagar. Só que nós vamos buscar os meios legais, as medidas cabíveis, para ver o que ele tem direito.